Música Voltamos com o Papo de Mulher. Hoje entrevistando a doutora Maria Elisa Haas, médica veterinária. Maria Elisa, me fala uma coisa. A inseminação artificial em equinos tem crescido muito. Quais são os requisitos para ser um doador? Alto, elegante? É por aí também, não vai fugir disso. Belo dorsal, árvore genealógica, quais são os mais pretendidos? Exatamente, é por aí mesmo. Eles escolhem de acordo com a formação, com os filhos desse animal, né? A avaliação dos filhos é muito importante. Com as características, exatamente. Às vezes você quer melhorar. Ah, o pai tem uma cabeça boa, a mãe é um pescoço, tipo no árabe, que isso é muito importante para a pista e tal. Então eles vão associando. O pai tem um dorso bom, um corpo bom, a mãe tem uma cabeça bonita. Os dois, vai juntando as características, melhorando a de um com o outro, entendeu? A característica do macho é muito importante, muito importante. E de acordo também com o gênio do animal, tem muito fator que envolve a escolha, essa parte, né? Da parte de reprodutiva. Muitos fatores. E a personalidade influi? Muito, muito. Tem animais que, isso é muito comum, ah, puxou o pai, o pai era a mesma coisa, temperamental, nervoso. Hoje mesmo passei por uma situação, estava com um cavalo, aí ele falou, ah, doutora, é irmão do fulano, que se atende também. Eu, nossa, tá explicado. Ah, a mãe deles era assim, destruía tudo, era muito nervosa. Então isso influencia muito. Não que eles levem muito em consideração, não levam comportamento, é mais as características do animal, o que ele passa, filhos bons, do que, hoje em dia, por exemplo, um garanhão. Um cavalo que não tem a prole boa, os filhos bons, mas é um cavalo bom, bonito e tal, ah, mas por que que vai castrar, ele não tem filhos bons. Ou então foge um pouco na característica disso, a marcha não é muito boa, entendeu? Tem várias, então hoje em dia eles já eliminam, castram, não é todo mundo. Na verdade, de onde veio o nome garanhão? Por que garanhão? Por que garanhão? É, já que ele não faz filhos tão bons e pode ser castrado. A palavra, na verdade, garanhão... Ele é procriador? Quando fala-se garanhão, é um animal inteiro, que a gente fala, né? É castrado e garanhão. Isso aí é até engraçado, tem gente que fala, nossa, garanhão lindo, é castrado. Então, garanhão é um reprodutor, né? Não é castrado. Então, é essa a divisão. Da onde vem a palavra garanhão, aí você me pegou, mas a diferença é... A diferença é essa. Eu aposto que todo mundo em casa... Tá se perguntando, né? Tá se perguntando. Como identificar que um animal, como cavalo, como identificar que ele não está bem? Várias características, né? De acordo, isso varia muito de acordo com a afecção, com a doença que ele está no momento. Por exemplo, um animal com cólica, que é muito comum. Quando eu falo cólica, são qualquer distúrbio gastrointestinal, né? Então, uma gastrite, uma compactação do intestino, um deslocamento, excesso de gás, tem várias causas. Então, o animal, ele sua de dor, ele olha para a barriga, ele deita, ele rola, ele raspa muito com a mão. E são alguns sintomas da cólica, por exemplo, sintomas típicos, assim. Fora outras alterações. Um animal com gripe, vai estar com corrimento nasal. Você vai chegar na porta da baia, você vai ver, dependendo da fase, você vai ver catarro, né? Então, cada doença vai demonstrar, ele fica apático. Geralmente, o animal doente, um cavalo doente, ele fica prostrado, sabe? Está quietinho, fica quietinho na baia, no canto da baia. Deu febre, o cavalo prostra totalmente, assim. Como nos cachorros? É muito parecido, exatamente. O cachorro fica mais quietinho, fica mais num cantinho, não fica tão brincalhão. O cavalo, mesma coisa, não fica muito agitado. Fica inapetente. Exatamente. Diminui o apetite, ele para de comer muitas vezes. São sintomas muito parecidos, assim. E a tendência vai ir piorando. Ele começa sempre prostrado, quietinho, aí vai evoluindo de acordo com a doença, com a afecção. Já aconteceu algum caso de você ter tratado de um animal e ele precisar ser sacrificado? E você ter que dar a notícia aos proprietários, aos donos dele? Sim, já. Essa é a pior parte, eu acho, da profissão. Uma parte triste, assim. A pior parte, eu acho, para um veterinário é essa parte do sacrifício. Mas muitas vezes necessário. E você começa, muitas vezes, se tornar até um pouco frio e entender o animal, né? Mas já aconteceu, já aconteceu de eu sacrificar um animal para o proprietário acompanhar. Já aconteceu. Animais, principalmente animal, que você tratou durante uma vida, né? Que você tratou por muito tempo. É ruim. Já aconteceu? Já aconteceu. Não muito tempo. Graças a Deus, não sacrifico muito, mas já aconteceu de eu ter um convívio, assim. Não tão afeto de animal diariamente, não. Geralmente animal de reprodução já aconteceu comigo. É muito ruim esse animal com cólica, que eu estava te falando. Aí é cirúrgico. Aí o custo de uma cirurgia fica, no mínimo, uns 5 mil reais. Aí o proprietário, ah, não tem condições, eu quero que sacrifique. Porque eu não tenho opção. Clinicamente não vai evoluir, só vai evoluir, né? Vai progredir, não vai ter melhora clinicamente. Muitas vezes, sim. Eu não costumo desistir, não. Não vai operar, vamos tentar até o final clinicamente. Tem animal que morre de dor, entendeu? Não tem o que fazer. Mas tem animal que eu já, não, não quero mais gastar clinicamente. Já vi que é caso cirúrgico. E você vê que o animal já está num estado, né? Vai necrosando ao intestinal, então vai alterando todos os parâmetros do animal. E aí tem que sacrificar. Isso é muito ruim, porque você sabe que tem cura, né? Às vezes vai pra cirurgia, a maioria das vezes, ela é positiva. O retorno do animal é positivo. Tem cura e aí você tem que sacrificar, porque ele, coitado, ele não tem dinheiro. Você também tem que entender o lado, mas você tem que sacrificar por isso, entendeu? Então isso é muito ruim. É muito ruim. Isso entristece. Entristece. Entristece, imagino. É. Você está falando aí, eu já estou meio comovida. É. Pobre de mulher recebeu hoje a médica veterinária, a doutora Maria Elisa Ras. Sucesso na profissão. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer imenso tê-la conosco. Igualmente. Muito obrigada pela oportunidade. Como o papo de mulher não tem fim, nos encontramos no próximo domingo às 20h30. Ótima noite. Música Música Música